Temos muita coisa pra pensar, temos muita festa pra curtir Muita coisa pra desenrolar, seu rebolado é bem remono e tudo aqui Vamos tirar o dia pra relaxar, que de noite eu te... Tranquilo Tá suave, vagabundo, vem comigo, vacilão Cessada na batalha, MC Taz dando honra de imprevista Senta é pra culpar, caralho, então tu vem comigo Quem tem MC Taz no exército, deixa o fudido Então vem comigo, meu mano, você é fraco no improvisado Você passou da primeira, mas você passou rodado Porque, meu mano, tu é fraco, vem comigo Cê tá ligado, eu acho que eu te deixo fudido Então tu vem comigo, você vai de queda Lá no RJ, tu é foda, isso é cansado, tu é merda Então cê vem comigo, namorado, 3 CD Essa porra é batalha, então vamos resolver Tá ligado, então tu vem comigo, tu é estreito Nessa batalha de sangue, nem preciso falar do jeito Vem comigo, vô, você faz MC Taz Carada muito séria, vem comigo, eu sou sagaz E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E vem assim, ó, ó, uu, 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 uu Aí, meu mano, eu tô pequenininho, tô talento e você não contraste Eu tô foda na RJ, tá que só eu foda na cash Bagulho é muito doido, eu vou rimar e tá pequeno E vai passar veneno Tu não tá me entendendo aí, meu mano Tu vai me ganhar de vidro Tu é pequeno, eu tô criança, nem pode beber um copo de vidro Bagulho é muito doido, papo reto, tu é ridículo Qual é meu razinho? Então tá cagando o perigo Bagulho é muito sério, eu nem importo o Nike Tu não caga no perigo, você caga no Nike Bagulho é muito doido quando tem mão dos papo preto Cê tá ligado? Eu tô parceiro, tu é mais escrito Cê foda na RJ, não entendi, pode falar Você que é o merda, não é foda em nenhum lugar Bagulho é muito sério, aqui você se atrasa Você é de moralizado, se respeita a fenda da própria casa, porra Aí tu quer falar do João Tu tá fechado e tranquilo com os corretos do Leblanc Tu falou que eu ganhei roubado e Guialdini Mas tem que roubar muito pra poder ganhar de meio e ver a base Cê tá ligado? Bagulho é muito cara não improvisado Aí merda, a ideia é muito louca Eu mandato babar o meu Mas tua mãe já tá com a boca Aí merda, aí tá? Aí que é meu fregues Se você quiser babar, aguarda a sua vez Bagulho é muito sério, eu vou na picadilha Eu parto o cordão, me parto a gargantilha Que porra é seu meu pai, sem cama E o joio não suquei seu pai, eu já nem consigo dizer problema Tantas merda, tu é pequeno Caminhão só Caralho, parece um velhão de cocô Qual é a domada dentro dele? A mercele mesmo vaga Tu vai ter uma amassada, querida conectada Com a blusa de um cordão, dormida, um verso e arrida Cê tá metado que nós trocam outra nunca E baixa, centavos, na gruta de papel Hoje trota, vinte e vence que pra vida Cavalho é uma café Aí, brilho elevado Mas pera, se tiver Tu peixe pra cá Não vou de tomar ban E o bagulho é necessário Não vou de tomar banho, eu vou dormir na cama com a cama Tu vai correndo o curso Colô, eu puxar pelo meu chão não, né mano? Tá só, irmão Arden Aí Tranquilo Ó Não vou jogar na creche nem comigo Eu sei perceber porque a criança falando do mundo da data e mais adição que você O que eu tô fazendo comigo, tá dando a parada Eu sou MCTAS e te batido improvisado Eu não ia puxar pederastia Eu sou MCTAS e rimo de noite e de dia Você puxou pederastia Sem morose, sem caôte Tô amiga, viu de rua, almirante, não viu de avô Então é barrigado Eu sou MCTAS Eu sou MCTAS Vem comigo e não pôr vivo É MCTAS e imenso de caramba É MCTAS É MCTAS Eu guardo seu pescoço É MCTAS É MCTAS Vem comigo e eu pôr vivo É MCTAS Nessa porra é normal Ai! Ai! Tô, tô, tô! Batalha poderíssima rapaziada! Lembrando, não vamos jogar interpocentos e ricosos aqui no local, o amigo seu deu espaço porque tava chovendo, então vamos escutar as partes do amigo, respeito para ser respeitado, a minha esquerda tem esse John, a minha direita tem esse país! Não tá cada ano que ainda chega arrumindo pro estado nem esse país! Todo mundo que preferiu a irmã do MC John MC Jay MC Paz Mãe do Mãe do Mãe 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 Mãe Obrigado.